Pra que ficar assim, triste desse jeito? Pensando que a vida pra você não tem mais jeito Por que você está assim tão calado? Se isolando de todos, está tão magoado Não fique assim, Jesus te ama E pode sim mudar tua vida Não fique assim, Jesus te ama Com certeza ele vai fazer você feliz Pra que ficar assim, triste desse jeito? Pensando que a vida pra você não tem mais jeito Por que você está assim tão calado? Se isolando de todos, está tão magoado Não fique assim, Jesus te ama E pode sim mudar tua vida Não fique assim, Jesus te ama Com certeza ele vai fazer você feliz Não fique assim, Jesus te ama E pode sim mudar tua vida E pode sim mudar tua vida E pode sim mudar tua vida Não fique assim, Jesus te ama Não fique assim, Jesus te ama